Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Eu espero que muito bem! Olha só, na nossa aula de português de hoje, o tema é mais atividades sobre conservação da natureza. Isso mesmo! Nós estaremos retomando aí, olha, os textos que nós já lemos lá na página 10 e 11 sobre os verbetes de enciclopédia, certo? Então, vamos lá! Abra comigo o livro didático módulo 4, que nós já estamos no módulo 4, ok? Lá na página 13 e 14, isso mesmo, na página 13 e 14 estaremos realizando atividades juntos, ok? Bacana? Então, vem comigo! Seguindo as atividades da aula anterior, lá na página 13, na letra B, com base nas informações do verbete, dos verbetes de enciclopédia que nós estivemos lendo na aula anterior, contorne as imagens que representam materiais que podem ser reciclados. Vocês se lembram que nós estivemos falando sobre alguns materiais que podem ser reciclados? Lá na página 11, deixa eu retomar rapidamente aqui com vocês. Olha só, é possível reciclar papel, plástico, vidro, ok? Então, observando as imagens que nós temos aí na questão B da página 13, nós temos a casca da banana, um copo, folhas, papel, pó de café e uma garrafinha pet. Nós vamos contornar, então, qual desses objetos ou quais desses objetos podem ser reciclados. Essa tá fácil, não é? Tá tranquilo. Vai aparecer aqui pra você também e você com certeza já se ligou, já entendeu e já sabe. Nós podemos reciclar o papel, então vamos contornar aí o papel. Vamos contornar o copo de vidro e vamos contornar a garrafinha pet, que é de plástico e pode ser reciclado sim, tá bom? Todos estes materiais podem ser reciclados. Então, faça aí na tua casa o teu lixo, o recipiente com o teu lixo reciclado, tá bom, crianças? Olha só, na letra, na número 6, perdão. Qual é o objetivo do verbete que você leu? O objetivo do verbete que nós lemos na aula anterior. Contar uma história inventada sobre natureza? Informar sobre a conservação da natureza? Ensinar como reciclar materiais? Ora, nós estivemos lendo, já logo no início do verbete, nós temos aí, olha, o título que é conservação da natureza. E ele trouxe todas as informações sobre conservação da natureza. Então, nós vamos marcar um X aí, ó, no segundo quadrinho, tá bom? Informar sobre conservação da natureza. Esse é o quadrinho que você vai marcar o X, tá bom? Na questão 7, em que tipo de enciclopédia o verbete conservação da natureza foi publicado? Contorne aí a resposta correta. Nós temos duas respostas. Enciclopédia impressa ou foi numa enciclopédia online? Ai, professora, como é que eu vou saber disso? Bom, nós podemos retornar lá no texto, na página 11. E logo abaixo do texto, vai aparecer aí pra você, vou mostrar aqui, mas vai aparecer aqui pra você também na imagem, tá bom? Você consegue aqui as informações de onde esse texto, esse verbete foi publicado. E ele foi publicado numa página online, na Britânica Escola Online. Tem todas as informações aí, inclusive a data do acesso. Tá bom, crianças? Então, vocês vão circular em enciclopédia online, certo? Circule aí comigo, estamos fazendo as atividades juntos. No verbete que você leu, há palavras destacadas em azul. Vocês perceberam isso enquanto a professora estava lendo o texto na aula anterior? São os hiperlinks, que em textos de internet, eles dão acesso a outra página, quando são clicados. Então, se você clica ali, você está numa página de internet fazendo alguma pesquisa, observe. E tem lá uma palavrinha em azul, você clicou ali em cima dela, ela abre uma outra informação sobre ou que tem tudo a ver com aquela palavrinha que você clicou, certo? Então, elas dão acesso a outra página, que são, no momento em que elas são clicadas. Encontre essas palavras lá no texto. Vamos voltar lá no texto com a professora? Vamos lá, na página 10 e 11, vamos voltar lá no texto. Encontrar essas palavrinhas e contorná-las, ok? Vem comigo. Lá no início, página 10, conservação da natureza. Nós temos as primeiras palavrinhas aí, que são recursos naturais. Circule recursos naturais. Terra. Circule. Água. Circule. Solo. Circule. Minerais. Circule também. Animais. Ok? Circule. Florestas. Meio ambiente. Estas são as palavrinhas que estão aí no texto da página 10. Lá na página 11, nós temos outras palavrinhas, que são sustentabilidade. Circule esta palavra. Papel. Plástico. Vidro. E reciclagem. Então, todas estas palavras, quando você está em uma página fazendo uma pesquisa, se você clicar lá em cima dela, vai abrir uma outra página com outras informações também a respeito desta palavra. Certo, crianças? Então, vamos lá. Seguindo aí, para concluirmos as atividades na página 14, a respeito aí dos verbetes de enciclopédia. Leia a tirinha a seguir, em que o personagem chachado acompanha seu primo em algumas tarefas. Depois, responda as questões com base nas informações do verbete sobre conservação da natureza. Ok? Então, vamos lá? Vamos ler essa tirinha com a professora? Preste bem atenção nas imagens, porque as tirinhas começam apenas com imagens, não temos os balõezinhos aí com as falas. A partir da terceira imagem, nós sim vamos ter o balão, que diz assim. E aí, primo? O que mais te impressiona aqui na cidade grande? Além do desperdício? Responde o primo. A sua falta de consciência. Nossa! Que resposta foi essa do primo, hein? Imagina só! Então, essa tirinha, ela trata de qual recurso natural citado no verbete. Qual é o recurso natural que está, que é o tema principal aí dessa tirinha? Deu pra perceber bem, não é? Vocês vão colocar aí a resposta, vai sair aqui comigo também. A água, isso mesmo. Você está conseguindo observar quanto, quanta água o primo aí do chachado está desperdiçando? Então, por isso ele diz que ele ficou impressionado com a falta de consciência dele, com o desperdício, não é? Então, na letra B, qual dos dois meninos se preocupa com a conservação da natureza? E explique. Ora, nós podemos observar com as imagens e a partir dos textos também, da fala e dos personagens, que é o chachado, o menino de chapéu, não é? Pois ele ficou indignado com o desperdício de água que o seu primo faz, não é? Com a falta e com a falta de consciência dele também. Então, é isso que vocês devem colocar aí. Vai sair aqui pra vocês, tá bom? Ele ficou indignado com o desperdício de água do seu primo e com a falta de consciência dele desperdiçando água em tantas tarefas. No momento de lavar o carro, no momento de escovar os dentes, no momento de aguar as plantas, um desperdício só. E quem tem consciência hoje não faz isso de jeito nenhum. Devemos, então, conservar aí esse recurso natural que é tão importante. Na letra C, que atitudes o outro menino poderia tomar para utilizar adequadamente a água? Nós estivemos falando na aula anterior, não é? Ele poderia fechar a torneira enquanto escova os dentes, por exemplo, não é? No primeiro quadrinho. Ele poderia usar a água da chuva ou da máquina pra poder lavar o seu carro. Isso mesmo. Ele poderia usar um balde pra dar banho no cachorro, não desperdiçar tanta água assim lavando o cachorro. E ele poderia também utilizar um regador de água pra regar as plantas ao invés de deixar lá a torneira aberta. Todas essas são atitudes que ele poderia ter feito pra economizar mais água. Certo, crianças? Então, esta é a resposta que vocês vão colocar aí também na atividade letra C da atividade 9, página 14. Tá bom? Então, só pra relembrar aqui com vocês, o verbete de enciclopédia, ele tem como objetivo apresentar informações sobre determinado assunto. Tá bom? As enciclopédias, elas podem ser impressas ou online. Ok? Então, por hoje é só, crianças. Nós estivemos aqui fazendo atividades juntos. Ok? Certo? E aí, terminadas as atividades, fotografe e envie pra professor aqui no finalzinho, no número que aparece no final do vídeo. E é isso. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau. E economizem água. Tchau, tchau. Tchau, tchau.